Olha, quem tá de volta? Olá, meu amigão! Tudo bom com... Ah, não! É a Kissy! Olá, Kissy Missy! Sim, por favor! Olha lá! Ela me ajudou! Você tá de trenzinho nesse jogo ou não? Ué, mas como é que faz agora? Oh, que susto! Meu Deus! O Hunky Wunky? Eu achei que ele não ia mais aparecer! É Kissy Missy! É Kissy Missy! Amiguinho, amiguinho! Eu sou amiguinho! A mãozinha mole dela! É... Ok! Não, volta aqui! Vou puxar o pé dela! Volta aqui! Interessante, interessante, interessante! O quê? Mês! O Hunky voltou! O Hunky voltou! Kissy Missy! Kissy Missy! Kissy Missy! Meu Deus! Eu tô tão feliz na minha vida de ver você! Kissy... Você é do bem, né? Você é do bem, né? Fala que você é do bem! Mano, encontramos a Kissy Missy! Cês têm noção disso? Espera aí, Kissy Missy! Espera aí! O que você é do bem, né? Eu tô tão feliz! É... Fala aí! Hala aí! Ó, não é possível que isso aqui esteja aqui à toa, mano Ai Ih, é ele Que saudade de você, meu amigo Não tô com medo, não Abre aí pra mim Ai, é Kissy Missy Oi, Kissy Missy Tudo bem? Beleza? Você passou essa parte mais rápido que eu também? É, Kissy Missy, você não tá com uma cara meio agradável hoje, hein? Ela me ajudou Obrigado, Kissy Missy Você é um amor Sumiu? Wait, wait, wait What? Are you the huggy? Are you the huggy? I'm sorry for... Oh, no, it's Kissy It's Kissy Missy Hi Hello Can we be friends? No 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 You stay in your side And I... No Kissy, no Oh, wait Are you helping? Are we friends? Kissy, are we friends? Or is... Or is... Alavanca ali Pega, 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 pega... Oi, Hug, amigão, que saudades! É Kissy Missy! Oi, fofinha! Não Ela tá olhando... Não 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 Eu quero pedir a ficar dela Que que é? Nós queremos ver. Ela foi embora! Ela abriu! Tô! Ela abriu e foi embora! Ela tá me ajudando? A Bissimícia é do bem?